Um dia sentada na praça, conversando com as crianças, que eu gosto muito de conversar com crianças, perguntei para um pequititinho, de seis para sete anos, o que você quer ser quando crescer? Eu sempre pergunto, porque eu acho eles muito sem objetivo. Aí eu perguntei, ele falou, tia, eu quero ser traficante, que traficante dá muito dinheiro. Eu sou o professor Budigão, trabalho no projeto social Filhos do Céu há um ano e meio. Esse projeto social, ele veio só a engrandecer a minha vida, a vida de todas essas crianças que estão aqui. Eu conheci o professor Budigão, nós jogávamos, nós brincávamos na praça e os meus amigos. Depois o professor deu de fazer essa capoeira aqui, aí nós começamos a fazer também, participar. e assim, a capoeira para nós é um negocinho fundamental para nós, nós fazemos os golpes certos, joga, cai, levanta de novo. Aí é bom que ele tirou nós da rua. Eu faço parte da capoeira, vai fazer um ano, e esse tempo que eu passei aqui, eu descobri que a capoeira é um esporte muito legal e eu continuarei praticando até o final. Obrigada. Trazer coisas boas e coisas novas para ocupar o dia a dia dessas crianças aqui no projeto Filhos do Céu. Junto com a coordenadora também, que é a Madalena, que é uma pessoa que está aí também o dia a dia com a gente. Sentindo a necessidade de a gente fazer alguma coisa para melhorar o nível de vida das crianças desse bairro e também diminuir a violência que está crescendo assustadoramente, a gente se uniu para fazer esse projeto. Então a gente sentiu a necessidade de também entrar com alimentação, alimentação balanceada, porque eles às vezes estavam treinando e falavam, estou com dor na barriga, não sabiam dizer que era fome, então a gente sentiu essa necessidade de tirar essas crianças da rua e dar uma atividade para elas. Temos uns 30 jovens que trabalham com música. Olá gente, meu nome é Marcelo, sou participante do Ministério Jovem do PHS e o que essa casa aqui trouxe para a gente foi um auxílio ao qual nós estávamos precisando muito, trouxe para a gente atividades, aulas, trouxe também uma forma de aprendizado, que aqui foi onde nós aprendemos tudo o que sabemos, tocar um violão, tocar uma guitarra, cantar. E o que essa casa trouxe para mim, cara, isso aqui é como se fosse realmente a minha casa, está entendendo? Onde eu tenho os meus amigos, onde eu tenho realmente a minha outra família. A gente tem uma oportunidade de viver realmente uma vida. Aqui isso para mim se resume em amor, fraternidade. E dentro da casa do Filho do Céu, onde fica a coordenadora Madalena e a vice-coordenadora é Dona Tânia, ela vem trabalhando com esse projeto de tirar jogos das ruas. E para a gente é difícil, a gente não tem um recurso, não tem um recurso, muita gente pede e vive de doação também, a gente consegue um violão de patrocínio, um microfone de patrocínio, muitas vezes a festa, é uma dificuldade maior. É uma satisfação imensa, assim, a gente está até dentro do próprio projeto, trabalhando, está integrando outras pessoas também para vir ajudar, assim como tem muitos voluntários. A gente pede também a vocês que possam incentivar cada jovem, né? Se tem uma oportunidade como essa, que tem jovens do colégio, que estão tendo uma oportunidade, um de ser um cameraman, outro de ser, né? Já um repórter, de vir para cá também passar essa noção para esses meninos, quem sabe até filmar um filme, ou planejar com eles para fazer um planejamento de um filme sobre a vida deles, o que eles passam. A nossa missão é essa. A gente vai lutar para que continue o projeto, continue o projeto e conta com a presença de todos, da comunidade, né? que a todo momento vem nos apoiando, muita gente vem ajudando da maneira que pode. E graças a Deus, né? Estamos num lugar certo e numa casa certa, enquanto muitos jovens estão aí nas ruas, se drogando e tal, tem alguns jovens que opinaram pelo caminho certo. Rapaz, esse instrumento aí foi o seguinte, tem uns jovens que entraram junto com a gente, é assim, praticamente a gente encontra muita dificuldade. O instrumento, você sabe que o instrumento é caro, né? O teclado, a gente vai ramando de um lado e do outro, a gente consegue instrumento, remenda o instrumento e tal. E de acordo com o tempo, a gente vai junto a todo mundo, né? Que está ali e tal, ajuda um a comprar o instrumento. Aí quita aquela dívida, faz evento, vai lá e agora também terminou de pagar a perdição. Para mim é muito gratificante de ter jovens, né? Hoje, graças a Deus, que a gente possa ver ontem, faltou um jovem, né? Ontem morreu um jovem, praticamente, um colega nosso, Marquinhos. Aí teve muita oportunidade de tirar ele das ruas. E que cabeça a gente, olhar mais para as pessoas que estão do nosso lado, aqueles que necessitam verdadeiramente, e ajudar. E eu me sinto grato, assim, feliz, porque a gente está ajudando da maneira do possível. E dá para a gente fazer mais. Nós temos mais uns 20, mais ou menos, que trabalham com costura e patchwork. Como eu sou uma pessoa que trabalha muito com as mãos, então eu estou tentando passar para as garotas que vêm aqui, que frequentam aqui, tudo isso que eu sei. É ajudar o meu próximo. Eu soube através da Ana e eu me propus ensinar vela e sabonete. O mais gratificante de tudo é saber que estou plantando uma sementinha. A gente vai produzir aqui com a comunidade para fornecer as lojas do Arraial. E também pintura em tecido. Eu espero para as crianças que participam, né? Porque não só eles, como também os pais que possam lá vir participar. E ter a consciência, né? Que isso não é um projeto para as pessoas não estar na rua, né? E sim dentro de projetos para ser alguém no futuro. E o intuito do bordado e da costura, do patchwork e tudo mais, é sustentar o projeto. Ano passado nós já fizemos uma exposição, vendemos bastante. Deu para a gente praticamente azulejar essa cozinha, que não era azulejo. Deu para a gente arrumar mais ou menos a cozinha. A música são os jovens. Os jovens já ensaiavam música, mas nunca tinham um lugar certo de ensaiar. Agora não. Agora eles têm um estúdio de música com isolamento acústico. Eles tocam, quase não se escuta cá de fora. E a gente nota isso no desenvolvimento dos grupos musicais. Que hoje eles têm três grupos musicais. Eles estão com três grupos musicais, já estão sendo convidados para tocar em outras cidades. E eles estão ensinando as crianças a tocar. Eu citaria até o exemplo de uma criança especial que nós temos aqui. Que ela não tinha coordenação motora e usa fraldas até hoje, inclusive. Mas é uma criança que tem uma alegria de viver muito grande. E ela queria tocar bateria. O dia que eu vi ela tocando bateria, eu chorei. Porque tem ritmo e toca o tempo todo sorrindo. Isso para a gente é muito gratificante. E são os jovens que estão dando esse apoio na parte de música. Ensinando os menores a tocar alguma coisa, algum instrumento. Então era isso mesmo que eu queria perguntar. E obrigado pelo sucesso. Mãe mãe, olha o seu moleque. Ele tá na rua, ajuda com os pifés. Não me conta dele, pois ele é raridade. Olha o projeto que vem em sua cidade. Eu e vocês podemos fazer parte, filho do céu é pura humildade Tenha sabedoria, olhe para frente, não deixe que o seu filho vire um delinquente Pega essa mensagem e leve com você, não deixe o seu filho emprestir a TV Ele tá alienado com tudo que ele vê, traga pro projeto ele vai desenvolver Seja boa gente, seja voluntário, ajude o projeto que tá nesse estado Nos filhos do céu, como disse o Marcelo, se resume em amor O, oh, 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 oh O, oh, oh, oh Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto